A CIDADE NO BRASIL Antes eu era só a Verônica E depois daquela medalha Eu me tornei a Verônica Almeida O médico me avaliou Ele falou pra mim Do diagnóstico que você tem Você tem mais um ano de vida Você não precisa ter medo Porque ele vai estar com você Eu sei A doença afetou toda a parte do meu corpo Só não afetou o meu braço esquerdo Foi aí que eu pensei Que a natação poderia entrar na minha vida A gente conversa com a paratleta baiana Que vai tentar completar a travessia Mar Grande de Salvador A Nado Borbuleta Para entrar no Guinness O livro dos recordes Qual é a maior dificuldade que você acha Que vai encontrar em nadar em mar aberto? Como eu nado com apenas um braço Então talvez a maior dificuldade que eu encontre Vão ser as marés Que são muito difíceis Eu não deixo desistir Você não vai desistir nunca Tá doida? Três Dois Um Minha mãe Ela é muito importante pra mim Eu sei que eu tô saindo por ela Eu falo Bora minha mãe Bora minha mãe Ela é uma campinha pra mim Na minha cabeça eu posso morrer até hoje ou amanhã Então eu não vou deixar de fazer as coisas que me dão força E me dão vontade de viver Porque eu posso morrer Então eu vou deixar de fazer as coisas que você acha